Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando e resolvendo também a questão de não estar conseguindo ter acesso às mídias e arquivos de dentro do seu celular no aplicativo Bolsa Família. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando dentro do seu celular. Bom, o que é que você vai estar fazendo? Vai vir até as configurações do seu celular, logo após isso você vem até em apps, dentro de apps aperta em ver todos os aplicativos, em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Bolsa Família, seleciona o mesmo, vem até a opção de permissões e aqui dentro das opções de permissões você vai procurar onde tem arquivos e mídias. Seleciona essa função e em seguida vai aparecer permissão para acessar os arquivos e mídias do programa Bolsa Família no seu celular. Então você coloca permitir durante o uso e a partir desse momento você já consegue ter acesso aos arquivos e mídias do seu celular por dentro desse aplicativo Bolsa Família. Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTagFone. Até a próxima pessoal!